Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa O que os astrônomos diriam se tratar Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar O que os astrônomos diriam se tratar O sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o farol dos teus olhos Iluminando a minha vida O sol vai brilhar inteiro pra nós